Quero agradecer por vir, por estar viajando 12 dias ali Olha quem estou falando para Deus, não é? Quero agradecer por vir, por estar viajando 12 dias ali Quero agradecer por vir, por estar viajando 12 dias ali Foi ferido, fereu a seu amor e escatou Lá na pátria, junto ao trono, vendirei seu grande amor Seu exemplo de humildade Viverei, conceder a dor Cantarei que meu mestre Sobre a cruz me comprou E por mim foi ferido Seu amor, seu amor me escatou Lá na pátria, junto ao trono, vendirei seu grande amor Seu exemplo de humildade Viverei, conceder a dor Cantarei que meu mestre Sobre a cruz me escatou Sobre a cruz me comprou Viverei que meu mestre Mi festa du do 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 Or� samo na pátria, caroul, Obrigado.